Let's fuck em up boys Ui, abelheiro, abelheiro lady, cuidado I'm just going to go Oh my God , almost like I have to go now Hey Be careful my cam here Look, keep care of my people That's it Is there? Uh, tovei uma bomba na cara. Pera, não mora, meu! Ah, que divertido. Nossa, explodiram no meio de um ninho de bomba, agora que eu vi. Valeu, eu vou dar uma boa de salvar. Tá do lado de fora, eu dentro e eles lá fora. Nossa, é que nasce essa arma aí, né? Que aí ela rouba a parede. Eu vou jogar com o Samu Yei na parte do avião. Já era. Ele matou ou ele deixou o aleijado? Não, ele só o aleijado. É, ele tá ali no meu irmão olhando. Ah, valeu, meta de novo. Nossa, eu só posso olhar de sangue no chão, viu? Do máximo, eu tinha visto. Alguém viu você ou ele? Um inimigo localizado. Um inimigo localizado. É, o Guilherme caiu. É, o Guilherme caiu, num inimigo. Acho que vai ter mais sete de mim depois da fora ainda. Amém... Essa é a hora dessa porta Quatro viados Tem bomba, tem bomba Ali ó, cuidado, cuidado, cuidado Vou abrir uma janela aqui Tu pegou? Vou abrir igual Aqui tem um Ah, bomba Filha da puta Eu nem tinha percebido A merda do celular ali, velho Fudeu Caramba Duas balas tu tem Nossa, minha arma era muito ruim Deu só no estômago do cara Como é que vai virar a cabeça? Não sei como Fiz um furo no estômago O que que tu achou da minha boca aqui Ah, coisa linda O que tu achou da minha boca? Ah, tem uma fila? O que tu achou o outro lado?